Leão Distribuidora, o rei da construção. Atenção, esse produto é sensacional e eu tenho certeza que você vai adorar. E o melhor, hein? Forro de PVC, eles são fabricantes, então você logista, você arquiteto, decorador, traga os seus clientes pra cá, que eu tenho certeza que tem preço muito bom, não é isso? Isso mesmo, Fernanda. Esse produto, ele tem fungicida e antibactericida, você pode colocar direto no bloco. Quem tem problema com umidade na parede, a parede apodrece, porém nem o cheiro passa no produto. E estamos com uma novidade, é uma placa autoadesiva. Olha que legal. Tirou, colou. Você pode ser o pedreiro, o pintor, ela pode ser pintada por cima, inclusive, Fernanda. É super prático, gente. O produto é anti-chamas e pode usar em qualquer ambiente da sua casa, tanto interno quanto externo. Inclusive, eles fazem desde churrasqueiras, até o painel atrás da TV, ou seja, é fantástico, sensacional, vale a pena você conhecer. Inclusive, fazer um orçamento também, endereço que tá aparecendo aqui na sua tela, telefone também. O site, vem pra Leão. O rei da construção. Vem correndo pra cá, eles estão te esperando?